Uma alegria muito grande, um orgulho representar não só eu, meu sobrenome e a minha família, mas representar a cidade de Palotina, que não tem ninguém nesse meio do futebol representando alto nível no momento. Então eu fico muito feliz de poder representar Palotina, principalmente numa equipe como o Flamengo. Tem uma nação gigante, é uma das maiores torcedoras do mundo, então eu fico muito feliz e honrado. Agora, muita gente sonha, mas nem todos dão o primeiro passo, correm atrás do sonho, ficam esperando. Como é que foi essa trajetória do Arthur de Palotina para o Flamengo? Eu saí muito cedo, meu sonho era desde criança, de chegar à seleção brasileira e ser um grande jogo de futebol. Então eu investi na minha carreira, eu acreditei. Então eu acho que as pessoas esperam que alguém invista, que alguém acredite. Eu acho que quem tem que acreditar e quem tem que investir no assunto somos nós. Eu saí cedo para um público pequeno, poucos acreditavam, muitos criticavam, mas eu estava acreditando e estava vendo no futuro um bem maior. Então eu acho que para quem tem um sonho, não só no futebol, mas tudo na vida, você tem que acreditar e correr atrás dele. Você tocou num ponto muito importante. De fato, em todas as carreiras, profissões, quando a pessoa tem o sonho, muitos, até amigos, chega, desiste, não faz, não vai dar certo. Esse é o ponto importante, acreditar em si, fé em Deus e correr atrás. Com certeza, com certeza. A minha fé em Deus, ela sempre esteja muito embasada. Deus diz que tudo é possível aquele que crê e eu sempre crie nisso. Então eu acho que você tem que meio que tapar os ouvidos para a plateia, para quem está falando e correr atrás, se você sabe que você pode, você crê e correr atrás de tudo que você quer. Agora, a Europa também foi uma experiência muito importante para a sua carreira, né? Foi, foi sim, para mim, foi um marco para mim, até porque lá que eu consegui o meu passaporte europeu. Então, para mim foi uma experiência muito boa, não só a nível do futebol, a minha evolução do futebol, mas como uma pessoa também. Agora, da Europa, palotina para a Europa, a Europa voltando para o Brasil, a sua entrada no Flamengo, como é que foi? Muito boa, e até porque a repercussão foi muito grande. Você vindo da Europa para um clube brasileiro, como o Flamengo ainda, a repercussão lá no Rio de Janeiro, aqui em Palotina também, foi muito grande, mas a expectativa deles também era, e a pressão era muito grande também em cima de mim. Mas eu fico muito feliz por poder retribuir essa expectativa à torcida do Flamengo. E como foi a sua entrada? O pessoal te viu, olheiros te viram, empresaram? Como é que foi a sua entrada no Flamengo? É, na verdade foi um acerto com meus empresários, que o Flamengo já tinha visto jogar, sabia que eu estava na Europa, e sabia que poderia ter essa hipótese de eu não voltar para o Estoril, até porque o Estoril de Portugal ainda não tinha nada a parecer, se eu renovar o contrato ou não, e eles já estavam, né, a portas batendo, queriam que eu fosse para o Flamengo, e eu conversei com meus empresários, eles fizeram a proposta para mim e mostraram e eu, com o sonho de jogar no Flamengo, jogar no Maracanã, sempre foi um sonho de criança, então eu aceitei de primeira. Agora, estar no Flamengo, fazer parte dessa equipe, né, que com certeza selecionaram os melhores, como é que foi isso? É, é muito importante, né, para mim ser visto como, né, como fomos, todos os nossos jogos foram direcionados, então é algo muito difícil, nosso júnior do Flamengo tem muitos jogadores, né, o Papo São Paulo foi convocado os 23, mas ficaram muitos no Rio de Janeiro, porque é uma competição muito grande, não só lá na Copa São Paulo, mas antes de ir para a Copa São Paulo, é uma competição de convocação de você ir para essa Copinha, então eu fiquei muito satisfeito só de ter ido, muito feliz principalmente de ter jogado e me destacado. Agora, você comentava que alguns diferenciais, hoje o jogador não pode ser apenas de uma posição, ele tem que ter aí uma diversidade, estar preparado para tudo aquilo que o treinador precisar, isso também foi importante, né? Sim, sim, é importante não só agora, no momento contra o Flamengo, mas para a minha carreira, né, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, você nunca sabe, né, pode ser que alguém se machuque, pode ser que alguém seja suspenso, então é sempre importante você estar preparado para as oportunidades. Agora, chegar em São Paulo, participar da Copa São Paulo, equipes de todo o Brasil, gerou uma grande expectativa, já pensou no início, vamos ser campeões, vamos apenas participar, como é que foi tudo isso? É, na verdade, a gente falava muito pouco de ser campeão, porque a Copa São Paulo é muito grande, você tem que ir passo a passo para ser campeão, lógico que no fundo a gente acreditava e pensava lá na frente, mas desde o começo a gente pensava no primeiro jogo contra o Red Bull e assim, então a gente ficou muito feliz e um pouco surpreso, não só de ser campeão, mas como foi a final no Pacaembu, a gente ficou muito feliz porque foi realmente uma festa incrível. E ainda acontecendo o gol mais rápido da Copa, como é que você se sentiu, as pessoas, o retorno, como é que foi tudo isso? Eu ainda estou assimilando um pouco de tudo isso, né, porque é uma repercussão muito grande, principalmente por jogar no Flamengo, a torcida do Flamengo é enorme, é uma torcida que tudo que você faz, eles te apoiam, eles te criticam, eles estão sempre ali, né, conversando. Então eu ainda estou assimilando um pouco de toda essa informação, né, porque é muita repercussão questão mesmo. Você acredita que a Copa São Paulo, vou mais rápido, fazendo parte da equipe principal, isso venha aí abrir portas para o futuro? É, eu espero que sim, estou muito feliz por algumas propostas que têm chegado também, por eu poder ter o passaporte italiano, né, então abre algumas portas também, mas para fora na Europa, mas acho que o meu pensamento agora é ir para o profissional do Flamengo, é poder me firmar no profissional do Flamengo e ter alguma oportunidade de convivir. E ir para o profissional, como é que está esse trabalho que o Arthur está fazendo para chegar na elite do futebol do Flamengo? É, quinta-feira agora a gente já vai se apresentar para o Muricy, nós pegaríamos uma foca um pouco maior pelo cansaço do campeonato, mas o Muricy pediu para que a gente se apresentasse quinta-feira para ele e a gente está com bastante expectativa, a gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe como ser utilizados ou não, mas a gente está com bastante expectativa aí para a equipe profissional. E do que depende essa ida para o profissional? É, depende, são vários fatores, né, até porque eu ainda posso jogar nos juniores até dezembro, eu ainda tenho idade para juniores até dezembro, então vai depender muito do meu desempenho no treinamento, de alguma necessidade, de alguma posição, tem vários fatores que influenciam a tudo isso, mas eu espero fazer meu trabalho tranquilo, treinar bem e agradar o Muricy. E essa experiência de estar trabalhando com o Muricy, como é que vai ser? É, é bastante pressão, né, a gente conhece como que é o trabalho do Muricy e seu currículo, campeão mundial, então, eu estou ansioso, porque eu gosto de desafio, eu acho que o Muricy é um cara que tem muito a minha cara, né, que gosta muito de trabalho, gosta muito de dedicação, então eu estou bastante ansioso para começar esses treinamentos. Futuro, o que o Arturo Bonaldo pensa de futuro na sua vida profissional? O meu pensamento é poder ir para a Europa, não agora, mas o meu pensamento é poder jogar na Europa, porque a visibilidade é maior, e para poder chegar para a seleção brasileira mais rápido, eu acho que seria uma boa para mim, até porque eu tenho essa oportunidade por ter o passaporte europeu, então, a gente vai mostrar posse de lá, até antes de ir para o Flamengo, para continuar na Europa, preferir ir para o Flamengo, mas o meu pensamento é poder voltar para a Europa. Agora, um detalhe, você está hoje num caminho correto, pensamento de seleção, Europa, enfim, mas nós vemos também, Arturo, muitos garotos que vão para equipes para entrar na base e não dá certo, volta, acaba se decepcionando e você conseguiu, né, triunfar, você conseguiu aí uma grande vitória. Como é que você analisa essa situação? É, no futebol é um pouco difícil para você entrar no meio do futebol, né, porque às vezes o menino faz um teste e não passa e por ele não passar ele pensa que ele não tem qualidade, mas às vezes é uma questão de momento, é uma questão de o clube não precisa, então é um pouco difícil essa relação entre você continuar e você desistir, né. Eu, assim, também tive momentos em que eu fui em algum clube e o clube não gostou de mim, né, mas em momento algum eu desisti, então acho que a pessoa tem que acreditar em si mesmo, continuar buscando oportunidade, é lógico que há momentos na vida que a gente tem que ser a lista, às vezes dá, às vezes não dá, mas enquanto você puder lutar, enquanto você puder buscar as oportunidades, eu acho que a gente tem que acreditar.